Chegou a hora de trocar de carro e vai de Renault, Capitão Intense, olha só, ano 2020, abaixo da FIPE. Vem ver que esse carro aqui é o seu com certeza. Olha só, gente, essa é a Capitão Intense 2.0, ano 2020. Esse carro, o valor da FIPE é R$ 87.521, estamos vendendo hoje, somente hoje, por R$ 82.900. Escutou aí, né? Abaixo da FIPE, valor de venda R$ 82.900. Você compra Renault, Capitão 2020, aonde? São Marcas Autoshop, Outlet dos Carros, aqui na cidade industrial. Mais de 40 lojas, vários carros para você comprar, mas o seu já está aqui, né?